e aí vou dar uma limpada nesse tanque vou jogar eles aqui olha aí como é eles aqui olha aí tem uns grandinhos já olha aí a diferença tem os maiores mais pequenos vai ficar tudo junto aí vou mostrando aí no canal o desenvolvimento deles a ver o tamanho que tá bichinho olha aí os bichinhos colocar um pouco de água do açude para ele acostumar eu vou jogar ele aqui olha aí esse tá bom que tá mano olha é é e olha grandinho mas aí soltura do estamba aqui vou ver com quantos dias ele vai vai desenvolvendo eu vou colocar aqui aí eu mostrei eu mostrei no canal aí para vocês verem como é que eu mostrei como é que tá o desenvolvimento deles e aí e aí